Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, muito relevante em eletrônica, que é o chamado diagrama de Bode. Eu vou fazer uma introdução teórica rápida aqui, só pra gente ter ideia da origem do diagrama, sem entrar em muitos detalhes matemáticos, e depois nós vamos fazer simulações com circuitos passa baixa e passa alta e mostrar no osciloscópio a medida desse diagrama de Bode pra esse circuito, como exemplo, OK? A gente vai ver a prática disso. Diagrama de Bode é muito utilizado, muitos já viram, talvez não com esse nome, mas basicamente ele vai fazer um gráfico da resposta em frequência, a resposta em frequência, ou seja, aqui é amplitude e aqui frequência de um determinado circuito ou equipamento, tá? Então, um exemplo, por exemplo, de curva de Bode seria algo assim, né? Ele sobe aqui, aqui a amplitude conforme a frequência aumentando, fica estável e depois ele decresce. O diagrama de Bode é mais do que isso. Ele também em algum momento ele faz o traçado da fase desse circuito, então ele mostra a fase e amplitude. A parte de fase é muito importante quando a gente trata de circuitos filtro, por exemplo, né? Ele foi desenvolvido por um engenheiro americano chamado Hendrick Wade Bode, Bode é o sobrenome dele, lá em mil novecentos e trinta e oito. Ele era um engenheiro estudioso da parte eletrônica, telecomunicações e sistemas e ele viu que o método que ele desenvolveu seria muito mais simples você conseguir mostrar a resposta em frequência de um determinado sistema, uma forma matemática mais simplificada do que outras anteriores, ok? Então o diagrama de Bode é usado até hoje e é ensinado nas faculdades de engenharia como você desenha a partir de um circuito esse diagrama. Nós vamos ver aqui na parte prática, né? Como a gente mostra esse diagrama no osciloscópio. Então resumidamente a parte teórica é seguinte, você tem aqui um determinado circuito e você vai levantar a chamada função de transferência desse circuito. O que que é a função de transferência? Ele é chamada GS. É uma relação entre a saída e a entrada. A entrada eu vou chamar de XS e a saída de YS. Isso aqui são funções matemáticas complexas, né? A gente utiliza número complexo, porque o número complexo carrega com ele o módulo da amplitude e a fase e a gente precisa desses dois dados, tá? Ah, existe uma complexidade matemática aqui que eu não vou entrar no detalhe, né? Você vai fazer a relação de GS para GS sendo YS sobre XS, né? Você vai fazer na verdade uma conversão disso daqui com uma transformada de Laplace pra trazer pro domínio da frequência, transferência, ok? E a partir disso, você vai ter no teu resultado uma função de transferência chamada de GS. O que acontece? Para detectar como desenhar a nossa o nosso gráfico de bold, você precisa levantar dois aspectos, aliás, mais de dois aspectos, né? Mas os principais aspectos são chamados polos da função de transferência e zeros da função de transferência. Mas antes, pessoal, eu queria lembrar que a PCB Way que fornece placas de circuito impresso com qualidade profissional aqui pro canal, continua com a promoção de dez placas por cinco dólares, dez placas, dez por dez, dupla face por cinco dólares, sendo que se for a sua primeira compra, você tem cinco dólares de cupom de desconto e paga somente o frete. Vale muito a pena. Eles têm proteção contra qualquer defeito de fabricação, fazendo devolução integral da sua compra, se for o caso, tem pagamento seguro por várias vias, cartão, PayPal, etc, e bem confiável. Vale a pena dar uma conferida no site, vou deixar aqui embaixo, ok? Voltando pro nosso vídeo. Os polos são as raízes do denominador dessa equação, então são as raízes desse cara aqui embaixo. E os os zeros são as raízes do numerador, são as raízes de ys, ok? Com esses com essas duas informações, eu consigo marcar os pontos no gráfico e plotar o gráfico de de bold, né? A curva de bold, usando a regra das assíntotas, né? Que seriam retas que vão unir os pontos e os polos. Então, vou ficar com um negócio mais ou menos assim, umas assíntotas, né? Por exemplo, ficaria alguma coisa desse gênero, ok? O interessante é que o polo, cada vez que você tem um polo, você decresce vinte decibéis por década, amplitude. E cada vez que você tem um zero, você aumenta vinte decibéis por década. Então, quando você tem uma curva assim descendo, é porque nesse ponto de descida aqui, você encontrou um polo. Depois, quando você sobe de novo vinte decibéis, é porque você encontrou um zero. Se você tiver duplo polo, você vai decrescer quarenta decibéis ou duplo zero, você vai aumentar quarenta decibéis e assim por diante. Ah, existe também regras pra alteração da fase durante esses momentos aqui de polos e zeros. Agora, nós vamos ver como aplicar isso na eletrônica, na prática, utilizando já alguns circuitos que precisam ser analisados. Antes, é bom lembrar que, mais uma vez, isso serve pra sistemas invariantes no tempo, com condições iniciais igual a zero, OK? E o que o gráfico do diagrama de embold efetivamente mostra é o ganho da função e a fase desse ganho, OK? O ganho da função de transferência e a fase do ganho exatamente da função de transferência. Isso aqui efetivamente mostra o diagrama de bold. Bom, pessoal, eu montei aqui o osciloscópio, esse osciloscópio é interessante porque ele tem uma função pra plotar a curva do diagrama de bold. Então, ele facilita bastante porque se você for montar isso manualmente, você precisa, digamos, injetar uma série de frequências num circuito filtro que você estiver analisando e anotar e ir desenhando num papel milimetrado, por exemplo. Ou há algumas outras formas que você pode fazer com usando a função de sweep do seu gerador de funções, ou seja, de varredura, há algumas formas de ver. A questão é que ele não mostra a fase nessa nessa outra técnica. Usando um software específico aqui que tem nesse nesse modelo aqui da a gente consegue ver a fase e amplitude. Então, vou colocar, por exemplo, um filtro passa alta como esse daqui é um capacitor de cem nanofarads e um resistor de um quilo ohm, OK? Então, a gente vai ver aqui a curva do diagrama de bold usando esses dois componentes como o filtro passa alta. Então, no filtro passa alta eu vou promover a saída aqui no resistor e a entrada através do capacitor. Aqui nesse cabo eu tenho o sinal que vem do meu gerador de funções que vai estar programado pra fazer varredura através de um comando do próprio osciloscópio. Então, eu faço a entrada aqui e a saída direto no osciloscópio terra com terra a saída vai ser nesse ponto aqui a saída do próprio capacitor típico do nosso filtro passa alta, OK? Então, vamos lá, eu vou mandar ele iniciar, eu já fiz aqui o ajuste, ele vai ajustar automaticamente os parâmetros de gráfico de amplitude, né? O eixo de Y amplitude vai estar aqui ou frequência que vai estar nessa parte baixa aqui, ele automaticamente vai fazer os ajustes e eu vou mandar iniciar a operação, o meu gerador de funções vai gerar frequências que vão de vinte hertz até um megahertz. Então, a faixa aqui começa em vinte hertz aqui embaixo e termina em um megahertz, OK? Então, iniciando, ele vai fazer um primeiro desenho e depois ele vai se auto ajustar na nas escalas, né? Primeiro ele testa as amplitudes, ele vai mostrar uma curva mais escura que é a da amplitude e uma curva mais clarinha, esse roxo claro que é a fase. Enquanto isso, a gente pode ver aqui no gerador a frequência aumentando gradativamente, OK? Já tá em torno de vinte quilômetros, trinta, aqui, OK. Já plotou, ele vai plotar agora direto, né? Vai tentar novamente, vai fazer um ajuste de curva se for o caso aí de ajustar. Então, vamos ver aqui se ele faz algum algum retoque aqui. Essa curva aqui então é a curva de amplitude e essa aqui fininha que eu espero que esteja sendo possível visualizar é a curva de fase. A gente nota aqui ele começa com amplitude baixa até mais ou menos um momento aqui que ele inverte aqui e fica plana. Ou seja, aqui amplitude máxima e aqui amplitude baixa e a fase começou lá em cima e veio decrescendo. A escala de fase está aqui à direita. Então, pessoal, o que a gente pode notar aqui é o seguinte. existe um ponto aqui de interseção entre a fase e o ganho, amplitude do ganho e a fase do ganho que esse ponto aqui central. Esse ponto ele coincide aqui neste caso com a frequência de ressonância. A gente tem que lembrar o seguinte que num circuito passa alta RC a frequência é um sobre dois pi RC. Então, vou fazer aqui o cálculo um dois pi, né? Vamos explicar aqui primeiro dois pi, vezes o R que é mil, eu não vou nem medir os componentes pra não precisa ficar tão preciso, vezes o C que é cem nanofarads, isso dá cem vezes dez a nona, né? Isso dá isso daqui, como é invertido é um sobre isso tudo, dá mil quinhentos e noventa e um hertz. A gente pode notar aqui no gráfico que esse ponto aqui é o ponto de um K, um K, mil quiloherts, né? Esse outro traço aqui ao lado, dois K, porque isso aqui é uma escala logarítmica, né? Então, é um, dois, três, quatro, até o dez aqui. Repara que esse ponto central aqui tá praticamente no meio entre um K e dois K, o que dá mil e quinhentos. Então, ele tá batendo a frequência de ressonância no cruzamento aqui da amplitude e da fase. Vamos testar um outro circuito pra ver se isso muda. Eu vou testar agora com esse aqui, é um capacitor de quatrocentos e setenta nano e um resistor de um K também, tá? Vamos mudar. Vai ser também passa alta, só pra gente ver um a mudança do ponto ali. Então, eu vou trocar aqui a entrada, né? Ele vai entrar aqui no capacitor e as garras a gente vai botar aqui do outro lado aqui nesse ponto aqui é o comum entre o gerador de funções e osciloscópio e a saída aqui no encontro do capacitor com o resistor. Aqui soltou pra fazer o nosso passa alta. Quem tiver dúvida aí sobre esses esquemas, ligação, tem um vídeo aí sobre filtros que entra em detalhes. Ok, acho que tá conectado. Vamos mandar iniciar a operação, mesmo esquema, né? Vou usar essa escala aqui de baixo de vinte hertz a um megahertz e manter a escala automática de amplitude pra ele se ajustar. Então, vou dar início, ele vai zerar essa curva antiga e vai plotar a curva nova do novo passa alta aqui com o capacitor alterado, né? O outro é sem sem nano e esse é quatrocentos e setenta nano. Vamos ver. Esperar aqui a primeira plotagem, ele faz uma plotagem inicial, depois ele se autoajusta por conta das amplitudes. Lembrando que essa curva mais nítida é a de amplitude. Bom, ok. Tá aqui. Passa alta porque ele tinha baixíssima amplitude aqui até uma certa frequência em torno de um K e tal, ele começa a ficar plano e começa a passar tudo a partir desse ponto aqui com a amplitude máxima, ganho máximo, né? E aqui o ganho reduzido por conta do filtro. A curva de fase tá aqui e ela tá encontrando mais ou menos em cem, duzentos, trezentos, mais ou menos trezentos e cinquenta aqui no meio entre trezentos e quatrocentos. Então, nós vamos calcular pra esse caso qual seria a a frequência de ressonância, que é a mesma, né? Dois pi, mesma fórmula, dois vezes pi vezes o R que é mil em ohms, né? Tem que cem ohms, vezes o C que é quatrocentos e setenta vezes dez a menos nove. Inverte, que é um sobre isso, deu trezentos e trinta e oito ponto sessenta e dois hertz. Aqui, cem, duzentos, trezentos e um pouco acima do trezentos. Então, tá batendo certinho com o nosso circuito, aquele ponto onde cruza a fase com o ganho, com amplitude de ganho. Ok, pessoal? Eu vou fazer mais um teste agora pra gente mapear esse grande filtro aqui. Isso daqui é um filtro de rede que eh tem como propósito fazer passa baixa, ou seja, nenhuma frequência é muito alta, é interessante num filtro de rede. Então, eu vou até diminuir um pouco a escala porque mil é um um megahertz é bastante aqui, a gente baixa um pouquinho e analisa como é que vai ficar a curva desse grande filtro aqui. Eu vou fazer o mesmo tipo de conexão. Vamos tirar aqui o o outro filtro. Esse daí é um filtro comercial, esse que eu tô mostrando aí pra vocês. Ah, ele tem line aqui onde entra a rede elétrica e aqui load onde entra a carga, a saída, né? Então, vamos lá. O meu line, eu vou colocar na verdade o gerador o gerador de sinais. Então, tá lá, gerador de sinais. Vou pegar aqui é o cabo. Ó lá. Pronto, o gerador tá aqui em line. E do outro lado, ó, a gente bota o osciloscópio. Bom, vamos conectar aqui então. Então, tá aqui o osciloscópio aqui na saída, na parte de carga e o gerador de funções na entrada. Muito bem. Então, vamos lá. Eu vou deixar, vou deixar primeiro de vinte a um megahertz, a gente vê como fica e se ficar muito ruim, a gente diminui um pouco essa escala aqui de baixo. Vamos mandar começar. Esse daqui, ele tem que ter um perfil passa baixa, né? Porque ele deve cortar as frequências altas, especialmente as frequências mais altas que geram interferência na rede elétrica. Então, ele deve começar com uma amplitude maior nas frequências baixas e depois ele tem que ir diminuindo conforme a frequência avança. A gente já dá vendo o desenho aí bonito, hein? Olha. Bem legal. Já fez aqui. Ó, ele começou aqui com vinte hertz, bem flat, bem flat, até mais ou menos um quilohertz, ele tem pouquíssima atenuação. A partir de um quilohertz, ele começa a decair. Lembre-se que isso aqui é em DB, né? Então, aqui acima de dez quilohertz, ele já tá dez DB abaixo, DBV abaixo, depois ele cai abruptamente depois de cem quilohertz, aqui um pouco mais a frente, até um megahertz. Então, esse é um típico passa baixa, ele permite passar as frequências baixas na faixa da rede elétrica e até um pouco mais, aqui ele mais ou menos até um um ou dois quilohertz, é um pouco mais, né? Dois, três, quase três quilohertz, ele quase não não decai, acima de três ele vai decaindo, mas ele fica só um pouquinho aqui e decai brutalmente aí pras frequências mais altas, especialmente as interferências de rádio frequência e outras que podem atrapalhar o sinal. Então, esse é um filtro de linha e tem esse comportamento. Embaixo a gente vê a fase que quase não tem alteração no início e depois obviamente ele respeita o circuito interno. Isso certamente é um circuito passa baixa de altíssima ordem. Portanto, a gente não vai ver aquele com facilidade aquela questão de de polos e zeros que são inúmeros aqui, mais pra frente principalmente, mas com a ajuda do diagrama de boa de plotado diretamente no osciloscópio, a gente visualiza facilmente o comportamento de um filtro passa baixa. Eu poderia fazer também, ah, isso é um filtro comercial, um filtro passa baixa convencional, RC de primeira ordem, que nem eu mostrei no vídeo de filtro. Daria na mesma, a gente veria uma curva bem parecida, só que a gente veria aquele ponto de ressonância bem clássico e ele o comportamento seria um pouco diferente desse modelo aqui que tem uma ordem elevada. Ok, pessoal? Bom, basicamente eu queria mostrar isso pra vocês, o que é o diagrama de Bold, pra que ele serve, né? Na em outras áreas, você faz, por exemplo, determinação de funcionamento de alto-falantes, transdutores em geral, filtros em geral e circuitos complexos também pra você baseado numa função de transferência, determinar qual é a curva resposta em frequência desse circuito, ok? É muito útil pra especificação de equipamentos. Muito obrigado por terem assistido, se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.